Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Marco Silva para o canal MS Minha Lagoas, meu Brasil. Galera, no vídeo de hoje eu vim até aqui, mais precisamente no Riacho do Mel, mostrar para vocês uma queda d'água maravilhosa, fantástica que acontece aqui pessoal. É encantador galera. Olha que maravilha essa queda d'água que vocês podem observar aqui. É fantástico aqui galera. É uma força imensa que vocês podem observar aqui nesse local galera. Então aí pessoal, quem está gostando do meu trabalho, deixa aquele like ali, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para notificação de novos vídeos. Marco Silva agradece imensamente galera. E compartilhar com vocês essa maravilha que vocês podem observar aqui. Aqui é Riacho do Mel, aqui município de Olivença, no Alto Sertão Alagoano. Galera, é fantástico aqui, é encantador galera. Vou chegar aqui mais próximo de outras localidades para vocês, para vocês puderem observar. A maravilha que é aqui ó. Aqui é Riacho do Mel, viu? Dojivan Camilo, conhece Riacho do Mel, Dojivan? Você é daqui né, Riacho do Mel aqui amigo. Olha que maravilha aqui ó. Que lugar fantástico aqui galera. Umas grotas espetacular. Quando vocês veem aqui galera, o Riacho não está tão cheio, mas vocês já podem observar aqui a correnteza, como é que é forte, né? É encantador mesmo. Estou falando um pouco alto, porque aqui o barulho das cachoeiras é ensurdecedor galera. Aí imagina aqui, a gente estamos aqui, né? Num local desse, à noite, você só escuta só o barulho das águas, né? Das correntezas galera. Olha que maravilha, não tem como eu passar para ali ó. Isso aqui é Sertão Alagoano, viu? Isso aqui é indiscutível a gente chegar aqui e não agraciar essas belezas da natureza aqui galera. Olha que fantástico aqui ó. Olha. Vou deixar só para vocês, só curtir um pouquinho aí o barulho da correnteza galera. Olha aí, Dom Givão Camilo. Mato Grosso do Sul aí, olha. Aqui bem pertinho, viu? Da casa de Dona Marinalva, Riacho do Mel. Olha que maravilha aqui ó. Quem gostou aí ó, deixa aquele likeão, se inscreva no meu canal, viu? Que a gente temos muitas belezas, muita maravilha para mostrar para todos vocês aqui, nesse nosso Brasilzão. É maravilhoso aqui pessoal. Olha. E ela aqui, lembrando que essas águas aqui, ela deságua no Rio Ipanema. Ela segue mais ou menos, chega lá perto do Poço da Cacimba, município de Olivença também pessoal. E essa água ela vai aumentando aos poucos e ela chega lá em uma quantidade exorbitante, né? Muito grande a quantidade de água que chega lá, tá? Então mais uma vez, Marco Silva se despede e agradece aqui, imensamente, do fundo do coração, né? Com essa fantástica cachoeira aqui no Riacho do Mel. Escuta só para vocês verem aqui pessoal, ó. Olha, veja se não é uma maravilha mesmo, ó. Olha. Olha. Marcos Silva agradece a todos vocês. Gostou? Deixa aquele like, se inscreva no meu canal, ativa o sininho para notificação de novos vídeos. E lá vamos nós!